Ei, ei pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que esteja tudo bem e desse lado. E vamos começar este vídeo com uma pergunta. E peço que vocês façam pausa e respondam já nos comentários que é Quantas vezes é que vocês já se arrependeram de ter comprado alguma coisa para a vossa casa? Porque foram precipitados na escolha? Porque se calhar não era bem o fit ideal para vocês e para o vosso dia-a-dia? Portanto, eu hoje vou fazer questão de vos dizer quais é que foram os meus falhanças e quais as coisas que eu mais gostei de comprar aqui para a minha nova casa e que realmente dou muito uso. Já agora, se gostam deste tipo de vídeos, deixem desde já o vosso grande gosto. E sim, vamos desde já assumir que eu fui all out com a decoração de Natal, como vocês podem ver, e das festividades. Honestamente, há dois anos consecutivos que eu montava a minha árvore de Natal há 15 dias, do dia 25. Este ano em particular tem um gostinho especial porque estou numa nova casa, como vocês sabem, por isso decidi antecipar-me dar um ar mais cozy à casa e mais festivo. Portanto, espero que vocês gostem destas decorações, tal como eu também estou a adorar. E, é claro, digam-me aí nos comentários abaixo também se vocês já decoraram a vossa casa para o Natal. Estou curiosa. Para dar aqui um bocadinho de contexto a este vídeo, eu e o Tomás, pela primeira vez, comprámos uma casa este ano, em Maio de 2021, e acabámos, obviamente, por comprar algumas coisas extra para esta casa, porque também é uma casa comprada. E, portanto, houve certas coisas que nós decidimos adicionar para o nosso conforto e que faziam sentido porque não era um apartamento que nós iríamos ficar temporariamente. Posto isto, há coisas que nós adorámos comprar e que utilizamos com muita frequência e que fazem super sentido na nossa vida e há outras que nem tanto, ou até mesmo pequenas situações que durante o processo não foram tão simpáticas. Por isso, eu venho-vos falar um bocadinho sobre essa experiência e também dar-vos algum feedback de forma a que vocês não tenham que passar por essas situações mais chatas e que vocês também consigam colocar o vosso dinheiro no sítio certo. Vou já começar pelos pontos negativos porque, felizmente, sinto que não são muitos e que fomos muito ágeis nesta mudança e nesta troca de casa. E uma das coisas que eu, pessoalmente, não adorei ter feito e senti que acabou por prolongar aqui um bocadinho esta sensação de casa e de sentir que está tudo alinhado foi mesmo a questão de nós tentarmos aproveitar tudo até à última gota porque nós já vivíamos numa casa alugada e, portanto, nós queríamos, obviamente, aproveitar ao máximo tudo aquilo que já tínhamos e não queríamos, obviamente, gastar dinheiro numa casa totalmente nova porque nós gostávamos muito de outras coisas que já tínhamos noutra casa. Apesar de fazer todo o sentido eu, principalmente, agarrei-me muito a essa ideia de que eu tinha mesmo que aproveitar tudo e isso acabou por acumular certas coisas que já não faziam sentido nos espaços. Nomeadamente, a nossa sala tem uma configuração muito diferente da anterior portanto, houve móveis que nós ficámos até à última agarrados a eles e que não faziam sentido é aquele sentimento quase irracional de que pode dar jeito daqui a uns meses e eu posso, se calhar, necessitar disto isto, se calhar, depois vai-me fazer falta quando, na verdade, nós sabemos que vai ficar dentro de um armário ou que vai ficar a um canto e ninguém vai utilizar absolutamente para nada aquele artigo ou aquela mobília portanto, dê uma nova vida vendam, façam uma doação super aconselho e vocês vão sentir que a vossa casa vai ficar muito mais leve e que vai ser também muito mais simples para vocês. O segundo ponto sobre arrependimentos e que na outra casa, por exemplo, correu muito bem mas que nesta nem tanto foi comprar algumas coisas antecipadamente ou seja, antes de vir para esta casa coisas que, nomeadamente, era muito importante ter medidas e perceber se efetivamente funcionavam nos espaços ou não como, por exemplo, um sofá que eu comprei e que depois não fazia sentido nenhum porque nem sequer cabia nesta sala. Por experiência própria principalmente artigos de grandes dimensões deixem para a última. Eu sei que é muito chato porque, por exemplo, se vocês quiserem mesmo mudar o sofá para uma nova casa e já não querem levar o anterior acaba por ser um bocadinho chato vocês não terem logo um mobiliário disponível para vocês estarem confortáveis e terem um sítio para se sentar a ver televisão. No entanto, acho que acaba por ser muito mais penoso vocês terem que devolver que foi o meu caso e terem que aguardar por esse dinheiro ficar novamente disponível para depois investir em outras coisas. Portanto, acho que é preferível vocês ficarem umas semanas ou uns dias sem o artigo e confirmarem se realmente é aquilo que vocês querem ou se é aquilo que realmente faz sentido para o espaço versus depois estarem dependentes dessa situação. E agora sim que já deixámos o pior para trás vou falar-vos de coisas que eu realmente adorei investir nesta casa e que valeram cada cêntimo. Primeira coisa super importante foi a mesa de jantar. Eu estou super, mas super feliz com esta mesa de jantar. Para nós era essencial ter uma mesa que não fosse muito volumosa mas que desse para abrir e tornar o espaço muito mais convidativo a termos jantares cá em casa que era uma dificuldade que nós tínhamos na outra casa porque na outra casa nós tínhamos uma mesa de 1,20 que não abria e sempre foi uma grande dificuldade porque nós conseguíamos encaixar 6 pessoas na mesa anterior e nada mais. Portanto, quando era para mais pessoas irem lá à casa tínhamos sempre que fazer jantares volantes o que era uma coisa que não nos agradava muito. Nós fizemos muita pesquisa e chegámos a esta mesa espetacular que zero que estamos arrependidos pelo contrário nós só pensamos como é que nós não tínhamos chegado a esta mesa mais cedo porque ela é realmente muito versátil ela dá para abrir de 3 maneiras diferentes portanto, ela fica 1,40 1,80 e 2,20 o que é espetacular já conseguimos encaixar mais de 10 pessoas nesta mesa e é algo que nos deixa mesmo muito felizes é uma mesa muito, muito versátil é muito leve também o que ajuda bastante quando precisamos de movê-la para algum lado para ajustar e as pessoas sentirem-se mais confortáveis por isso, sem dúvida que valeu cada cêntimo que nós gastámos nela e é uma peça que nós sentimos mesmo que vai prevalecer durante muitos e muitos anos na nossa casa e que também é uma mesa com muita qualidade ela é mesmo de madeira maciça é uma madeira que o revestimento já está protegido também para líquidos e outras situações mais chatas que podem danificar a madeira portanto, já é uma madeira preparada para esse efeito a primeira coisa que nós comprámos para esta casa foi a cama e nós queríamos muito que fosse uma cama maior porque a Elsie dorme connosco e a Elsie ocupa muito espaço então como ela dorme à ponta dos pés da cama nós queríamos garantir que tínhamos espaço para estarmos confortáveis porque nós tínhamos uma cama que era um somier que era de 1,90 por 1,40 e era muito apertado nós dormíamos muito tortos muito desconfortáveis e portanto nesta casa nós queríamos mesmo garantir que tínhamos uma cama muito confortável para os três por isso nós acabamos por comprar uma cama do IKEA que é de 1,60 por 2 metros e são só 20 centímetros mas faz tanta diferença aliás a nível de comprimento são 10 centímetros se não estou em erro e de largura são 20 mas faz mesmo muita diferença e acho que vai ser muito complicado depois trocar para uma cama mais pequena espero que isso nunca tenha que acontecer porque nós adoramos esta medida é a medida perfeita porque não ocupa demasiado espaço mas torna o sono muito mais tranquilo uma das coisas que nós valorizámos muito neste imóvel em específico foi a pré-instalação de ar-condicionado nós na casa anterior nós vivíamos num último andar e as oscilações de temperatura eram muito comuns então nós tínhamos dias em que estava um forno de 40 graus dentro de casa e não estava assim tanto calor lá fora como também no inverno ficava extremamente frio para além de ser incómodo para nós também era muito incómodo para a Elsie que ela tem muito pelo e portanto ela no verão passava mesmo mal e no inverno nós ficávamos os três a gelar portanto uma das coisas que nós queríamos realmente muito era fazer numa das divisões da casa nós optámos só por fazer numa divisão primeiro era então instalar um ar-condicionado e nós acabámos por ir para uma solução que eu já tinha no estúdio portanto é um ar-condicionado LG e nós estamos completamente apaixonados porque ele é realmente fantástico porque não só passámos super bem este verão foi espetacular esta casa também é diferente a nível de isolamento é mais climatizada é também mais amena porque não é um último andar portanto acaba por fazer totalmente a diferença acreditem principalmente quando as estruturas são novas e é uma casa mesmo totalmente nova faz toda a diferença porque nós estávamos numa casa remodelada anteriormente e posso vos dizer que este ar-condicionado é espetacular por três motivos primeiro vocês podem remotamente fazer tudo com ele conseguem ver a temperatura atual do espaço que é uma coisa que nós adorámos e através do wi-fi vocês também conseguem controlar tudo até mesmo à distância portanto às vezes acontecia certas situações em que estava imenso calor e nós pensávamos coitadinha da Elsa ela vai estar a passar mal em casa e ligávamos o ar-condicionado para que ficasse tudo climatizado e que ela se sentisse mais confortável portanto este ponto para quem tem animais de estimação acho que é essencial num ar-condicionado é vocês conseguirem mesmo monitorizar a temperatura do espaço e também garantir que conseguem ligar e desligar o ar-condicionado posso vos dizer que nós em média sentimos um agravamento de 5 ou 6 euros na nossa conta da eletricidade e houve certas situações em que o ar-condicionado estava ligado durante várias horas ao dia o maior conselho que vos posso dar é vocês colocarem uma temperatura que seja mais amena e manterem o ar-condicionado no modo baixo e eco durante um período mais longo de tempo e não carregarem no botão do boost e literalmente terem a vossa sala totalmente fria ao ponto de parecer um iceberg e depois desligarem logo o ar-condicionado sejam inteligentes e façam as coisas moderadamente e sempre há ciclos em que progressivamente o ar-condicionado vá arrefecendo aos poucos e poucos e não que seja uma coisa completamente súbita porque isso vai também exigir que o equipamento esteja a consumir mais energia ponto específico da casa que eu adoro e que sinto que a maioria das pessoas tem algumas reticências que é ter a cozinha juntamente com a sala posso vos dizer que foi a melhor coisa de sempre existem sim certos cuidados que nós temos como por exemplo quando grelhamos salmão nós grelhamos lá fora na varanda e é super ok não precisamos de grelhar aqui dentro porque aí sim inevitavelmente vai ficar a cheirar a salmão mas aquilo que nós sentimos mais do que odores as pessoas sentirem que existe mais pressão para arrumar a cozinha etc é que realmente cria um ambiente incrível quando vocês têm convidados em casa e até mesmo no dia a dia com os vossos parceiros ou com pessoas que possam viver dentro do vosso núcleo da vossa casa não só cria um ambiente muito giro como acho que vai ser difícil desabituar deste costume de ter este espaço assim aberto e poder estar a comunicar com as pessoas enquanto estamos a fazer diferentes tarefas é realmente uma das coisas que eu mais adoro nesta casa e que se vocês estão na dúvida se investem numa casa com open space ou com as áreas divididas sem dúvida que recomendo vai valer totalmente a pena por fim não tão menos importante vou falar de algo que também suscita algumas reticências quando chega a hora de comprar que é os aspiradores inteligentes aqueles robôzinhos que andam a aspirar por toda a casa se vocês têm animais vai mudar a vossa vida este robô em específico vocês conseguem programar para uma hora do dia e portanto nós todas as manhãs às 9 da manhã lá vai o nosso dobbizinho fazer a sua fiscalização e aspirar todo o chão da casa e é realmente muito prático é uma coisa que eu por acaso tenho essa rotina eu levanto-me de manhã faço a cama e dou um jeito na sala inevitavelmente é uma das primeiras coisas que eu faço do dia por isso quando o dobbiz vai aspirar já está tudo minimamente organizado e arrumado para ele começar a fazer a sua ronda e realmente fez toda a diferença não só a nível de manter a casa limpa como também evitar bolinhas de pelo da Elsie principalmente na altura da mudança do pelo que é normalmente a pior altura é super prática a única coisa que precisam de fazer é retirar do depósito o lixo após cada utilização ele vai para a base ele carrega diretamente sozinho e é espetacular está programado chega a hora ele faz a sua ronda e a casa fica imaculada novamente o que é espetacular caso vocês tenham dificuldade em manter a vossa casa limpa durante a semana eu acho que é a opção perfeita no entanto não exclui a possibilidade de vocês terem que aspirar pelo menos uma vez por semana a casa com um aspirador maior que é isso que nós fazemos todas as semanas mas ajuda realmente e faz totalmente a diferença em manter o espaço mais limpo e mais confortável durante mais tempo e este foi o nosso vídeo de hoje pessoal espero muito que vocês tenham gostado de conhecer alguns dos desacatos mas também muitas coisas positivas que nós acabámos por investir para esta casa e no fundo uma review um bocadinho mais aprofundada do que tem sido estes últimos meses e estas últimas conclusões deste novo espaço na nossa vida por isso espero que tenha sido útil sem dúvida deixem aí nos comentários abaixo também se vocês tiveram algum desacato quais foram as coisas também que vocês mais gostaram de fazer de mudança de processo de casa se fez sentido se não fez sentido se houve muitos arrependimentos no meio ou não e é claro vemo-nos então no próximo vídeo beijinhos tchau 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 Legenda Adriana Zanotto